O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Cadê a batida, Murilo Tech O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó Na casa de vovó Só nasceu desmantelado Chega o fim de semana Vamos beber dobrado Vovó se preocupa A farra do netinho E fica na calçada Só se desazim O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó, só tem de matelado Fica o fim de semana, vamos beber no prato Vovó se preocupa, nós varra no dedinho E fica na calçada, só descendo assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó Vai deixar vovó vai O menino de vovó vai deixar vovó vai Que maquiado, homem de traquinho Agora eu gostei da sua mãozinha assim O menino de vovó, como é que é? Deixa vovó, o menino de vovó vai deixar vovó Vai vovó, vai deixar vovó vai